Por que vocês não estão multimilionários ainda, cara? Caralho, o cara botou Netflix... Eu acho que é por isso que vocês ainda não deram essa porrada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, no podcast de vocês. Por que vocês não estão multimilionários ainda, cara? Cara, essa é uma pergunta que eu queria saber também a resposta. É, assim, porque milionários, muito ricos, eu sei que vocês já estão, mas multimilionários. Pô, pior que eu não estou muito rico, cara. Como não, cara? Todo dinheiro que eu tenho veio do meu passado, não veio do Flow. Você está brincando. Primo, como é que a gente ganha dinheiro nessa porra? Vamos lá, como é que faz? Sabe por quê? Eu acho que tem um fator... Tem dois fatores que nos impedem de ganhar o dinheiro que talvez você... Tá o Kaique ali, não. Nem falei ainda, pô. Ô, Kaique, para. Você está deixando os caras confortáveis. O podcast é dos caras, não é seu não, meu. Kaique, calma, chega aí. Chega aí, chega aí. Ele está acostumado. Aparece aqui na minha câmera aqui. Na moral. Não, na real, aparece aqui do lado do monar. É verdade. Por que a sua câmera, aquela ali? Quem é o monarque? Quem que é o monarque? Ele não responde mais o pai, ele fica me ligando. O monarque não responde, não é foda. É igualzinho, cara. É tão parecido. Não sei por que as pessoas... Não, é igualzinho. É que o monarque deixa o cabelo crescer agora. Eu estou menos acabado. Caralho! Olha lá. É verdade, você está mais na brinca que eu, meu. Eu tenho uma banca. Quem está mais rico, hein, Kaique? Monarque. Eu acho que não, hein, cara? Caralho, será? Não sei, mano. Você tem mais de um milhão? Aí. Caralho, escondeu o jogo. Escondeu o jogo. O editor virou o jogo. Está muito lindo. Caralho, mané. É isso, Algo? Não está? Não tem uma vaguinha para editar lá no Primo Rico. Não, acho que estamos pagando bem demais. Não é possível, é isso, mano? Caralho, velho. Você está maluco? Então, mas, cara, eu sinto que a gente tem... O fator principal da gente não ganhar dinheiro é... A gente não sabe ganhar dinheiro, está ligado? E o segundo ponto é... Talvez ligado ao primeiro ponto que é a gente não... Mas a gente está no processo de investimento agora. A gente não está acumulando patrimônio porque todo está sendo reinvestido, sempre. Tudo bem, tudo bem, isso é verdade. Mas o que acontece? A gente poderia ter ficado na outra casa lá pagando, sei lá, 4 mil reais de aluguel. Tendo eu, o Jean e você, só de estrutura. E fazendo as mesmas quantidades de views que a gente está fazendo. Porque a gente não precisa de mais disso para fazer as views que a gente está fazendo. Então, a nossa maior fonte de renda continua aí a mesma. Mas é porque está errado. E a gente não queria o triplo, o quadro, 10 vezes os gastos que a gente tem. Não, era para a gente estar rico mesmo. Se a gente tivesse ficado parado. Mas, como a gente já conversou antes, não é isso que move, né? E, porra, tem o lance da gente ser muito livre. Então, um dos caminhos que seria da gente ganhar dinheiro, que seria com patrocínio direto, é um caminho que se torna para nós muito mais difícil. Tá ligado? Então, como eu não sei... Não é que eu não sei. Assim, eu não sou bom em fazer dinheiro. Eu estou aprendendo agora. Estamos nesse processo aí. Então, é por isso que eu acho que a gente ainda não ganhou esse dinheiro aí que você está falando. Tá ligado? Porque, assim, a tua cabeça é completamente diferente. Todas as vezes que eu converso contigo, alguma coisa muda na minha cabeça, tá ligado? Até quando a gente troca ideia pelo celular. Eu falo assim, caralho, é o jeito que o cara pensa, porra. Vamos ver se eu consigo também, tá ligado? E agora eu estou nessa pira aí. Tudo que eu olho é uma oportunidade. Da hora. É foda. É da hora, mas, assim, é... É estressante também, né? É estressante também. Sem poder relaxar. Sem pensar, meu Deus, se eu ganhar dinheiro, se eu ganhar dinheiro... Não é nem eu preciso ganhar dinheiro. É o que eu consigo fazer para... Caralho. Caralho, o cara botou Netflix do nada. Aí o controle... O controle de mão... Top fuck? Eu fiz todas as paradas... Propaganda de gasto da Netflix aí, meu Deus. Não estava passando. Todas as paradas que eu vou fazer, assim, hoje em dia, tipo, até a obra da minha casa, eu penso num jeito de fazer, de render alguma coisa ali, tá ligado? De produzir algum conteúdo. E aí, com esse conteúdo, eu já levo para um cara que talvez esteja interessado em entrar comigo nesse projeto, caralho. Mas dinheiro, não sei fazer. Pô, cara, eu acho que está na hora de vocês mudarem. Eu acho que vocês estão mudando já, na verdade. Eu tenho visto, né? Acompanhado um pouco, assim. Mas o que é isso aí, cara? Ó, queria dar um salve aí para os manos do esquento. Eles entregam bebida aqui em São Paulo. Trouxe para a gente o quê? Esse daí é o... Entregue ao Faville, será? É o Single Barrel. Olha, não sei. Talvez. Olha para vocês, eles entregam, eu imagino, viu? Porra, vamos... Esse daí é um Single Barrel. Nossa. Os caras estão outro nível aqui, bicho. Double Barrel, Single Barrel, Select, Tennessee. Esse é aquele verdinho. Cara, esse daqui eu já vou até preparar. Vou deixar a minha aguinha de lado. Isso aí não é aquele verdinho. Eu gosto muito. Não, esse daí é o meu favorito, cara. É o Single Barrel. É o favorito. Tipo, o Jack Denos, a gente sempre percebe, né, Kaique? Aliás, até um abraço pessoal da Jack Denos. A gente é muito fã deles. Eles mandaram uma tábua, né? Para a nossa churrasqueira lá. A gente está fazendo publi no podcast dos caras. Nossa senhora! Esse é muito bom, cara. É o melhor de mim. Nossa, olha essa garrafa aqui. É o mais gostoso. Foi esse daí que eu abri para você, pô. Eu acho que foi, foi. Foi esse daí. Caralho, agora eu fiquei de cara isso aqui. Quando a gente está pagando essa porra. Shhh. Os caras só riram. Entendi. É por isso que a gente não fica nele. Isso é muito bom, cara. Kaique, tu que vai pagar essa porra aí. É, você viu, né? Aquele monarca lá que vai pagar? Entendi. Mas cara, o... Aliás, esse whisky é muito bom. Eu gosto muito. O que eu gosto de beber é whisky. O meu negócio é whisky e charuto, né? Você está ligado já. Whisky e charuto. O meu hobby hoje é esse lá em casa. Tomar whisky, beber... Tomar whisky e beber charuto é foda. Tomar whisky e charuto. Mas aí tu fica tranquilo. Tu não tem nada para fazer? Tu senta lá e toma um whisky e fuma um charuto? E fica pirando na vida? Quando eu tenho coisa para fazer também. Porque, cara, eu tenho ideias muito boas fazendo isso. Acho que as melhores ideias que eu tive nos últimos tempos foram fumando charuto com algum amigo. Sempre vem ideias muito boas, cara. Mas assim, voltando ao papo da grana, eu acho que tem uma parada mudando no Brasil. As pessoas estão começando a entender como fazer dinheiro. E eu acho que os próximos bilionários, os próximos bilionários, cara, eles vão ser influenciadores digitais. Eu acho que eles vão ser influenciadores digitais. Podem ser vocês, cara. Os próprios bilionários... O Elon Musk é um dos maiores influenciadores digitais do mundo. Inclusive, ele usa isso para se tornar cada vez mais bilionário. Cheers. Mas assim, cara, eu acho que vão ser os próximos bilionários, os influenciadores. E o que eu vejo é que a gente nasceu com uma equação muito errada sobre como ganhar dinheiro. Como assim? Se você falar com qualquer um hoje sobre ganhar dinheiro, geralmente os nossos pais, eles falam aquelas coisas do tipo, você tem que trabalhar muito, trabalhar no emprego, ter um emprego legal, se esforçar muito. Mas o dinheiro que você ganha não tem a ver com o esforço que você coloca. O dinheiro não tem a ver com o número de horas que você trabalha. Porque senão você tem um potencial de ganho finito. Se vocês querem fazer um podcast o dia inteiro, às vezes não vão ganhar mais dinheiro do que um cara que conecta duas pontas. Então a equação do dinheiro não é você trabalhar pelo dinheiro e vender a sua hora. A equação correta do dinheiro é você conseguir gerar algo que tem um valor percebido para alguém. Algo que solucione um problema. Então o foco não deve ser você procurar um bom trabalho, deve ser você procurar um problema ou uma solução. É isso que vai te dar dinheiro. Então no caso de vocês aqui, vocês sabem, eu já falei várias vezes, eu sou super fã de vocês. Vocês têm uma audiência incrível que assiste vocês, uma galera foda que sempre assiste, que acompanha, que sabe tudo de vocês. Mas eu tenho certeza que eles têm algo em comum. Eu tenho certeza que essa galera tem algo em comum. Eu acho que a gente vai precisar então esperar a legalização da maconha. Mas tá bom, vai lá, continua. Todos eles têm um bagulho em comum. Mas eles podem começar a fumar charuto. É verdade? Não, mas olha só. Eles têm uma coisa em comum. Então todos eles têm algum problema em comum. E se você solucionar esse problema... Porque você imagina, eu estava vendo um documentário um dia desse, aí eles estavam mostrando assim, tem um cara que ele limpa o chão de uma escola. E um cara que é um contador. Qual que se esforça mais? Ah, o cara que limpa o chão, né? Limpa o chão, né, mano? Tá todo ali, todo dia, limpando, esfregando, esfregando. Caiu um leque de bosta, vomita no banheiro, ele vai lá ter que limpar essa porra. Pô, eu era barman antes, trabalhava, sei lá, 12 horas vezes por noite. Era foda, carregava o bar e tal. Eu me esforçava pra caramba. Eu ganhava de 80 a 150 reais por noite. Então o dinheiro que você ganha não tem a ver com o esforço que você coloca, tem a ver com o problema que você resolve. Sim. Então, sei lá, você vai limpar a piscina. Se você for limpar uma piscina em um lugar, e a piscina de um puta multimilionário, você vai ganhar mais dinheiro. Porque lá, para ele, ele quer resolver esse problema muito mais fácil. Ele tem mais poder aquisitivo. E a piscina deve ser uma opção bem mais difícil de limpar também. Às vezes não. Às vezes só é mais bonita. A pedra é mais bonita. Eu piso, não sei o que lá. É mármore e tal. Então assim... Aquecida. Aquecida, piscina aquecida. Geralmente tem amigos, vem as filhas do amigo pulando a piscina. Às vezes é isso. Mas assim, cara, eu acho que é por isso que vocês ainda não deram essa porrada. Mas vocês vão dar. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão dar. Porque a gente começou no Primo a entender que os influenciadores estão mudando e a gente parou de fazer publicidade há um tempo no Primo. Porque o que eu vejo? Não faz sentido eu cobrar 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais de alguém para fazer uma publicidade. Sendo que eu vou falar de uma marca que eu não sou dono e essa marca só está me pagando porque ela vai ganhar mais com isso. Então o que a gente fez? A gente criou o conceito do Media for Equity. Então a gente começou a fazer publicidade de empresa que a gente virou dono. A gente pode interferir lá dentro, é melhor para a nossa base e a gente ganha mais dinheiro. Então o exemplo disso foi que a gente saiu há três semanas atrás de um investimento que a gente tinha feito em mídia. A gente vendeu um negócio por 72 milhões de reais. Pô, um negócio que a gente fez com mídia. Muito menor o valor nisso, eu imagino. Tu basicamente só botou dinheiro no bolso. Exatamente. Então assim, claro, era um puta produto, eu interfiro lá dentro várias vezes, defendi os primos e tal. Mas o que eu entendo é, cara, nesse caso a gente deve ter posto o equivalente a sei lá, um milhão de reais em mídia no negócio. Puta retorno, né? Porra. E foi um negócio bom para todo mundo. Para o negócio, porque ele tem uma publicidade realmente alinhada, não é aquela coisa chata de influenciador. Para a audiência, porque a gente pôde representar eles lá dentro e para a gente também. Então é bom para o ecossistema. Então cara, eu acho que vocês estão no caminho certo aí. Eu já vi vocês evoluindo para caramba. A gente fez algo parecido. A gente veio de Hidrobel. O philipemid.com.br, a gente comprou parte dele. E agora os hidromés aí que a gente bebe e pede para vocês compararem, porque é muito bom, né? A gente só fez essa parceria porque eu não consigo parar de beber essa porra. E aí a gente está indo para esse caminho, né? Eu não sei se é... É que foi diferente porque a gente investiu uma grana nele também, não entramos só com mídia. Viu o philipemidia? A gente podia ter entrado só com mídia. Mas aí o cara não ia conseguir fazer o que ele precisava fazer. É, às vezes precisa. Sim, sim, sim. Tá ligado? Às vezes precisa. Não, quando a gente entra no negócio, não é só mídia. É. A gente às vezes... Porra, você precisa para desenvolver o produto uma grana. A gente bota uma grana e outra parte a gente ajuda a divulgar, porque às vezes o cara precisa de marketing. Não, ele precisava investir em galpão, expandir. E a gente gosta muito da bebida dele e dele. Então a gente queria dar essa moral para ele. É, cara. E assim, às vezes eu... Só uma reflexão aqui. Às vezes eu vejo uma galera, tirando a exceção... A exceção não, talvez a regra no Brasil de pô, aqui é muito foda, o cara está muito lá embaixo e tal. Mas tirando essa regra, quando alguém quer ganhar dinheiro, porra, talvez o negócio não seja você só ralar. Seja você entender o seguinte, aonde está o dinheiro? Aonde está circulando dinheiro hoje? Para você ir para lá, para você ir para aquele ecossistema. E você resolver um problema. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, hoje o ecossistema de finanças gera muito dinheiro. Muito dinheiro. E a gente precisa de um monte de coisa no primo, por exemplo. Se a pessoa fosse minimamente ligada, ela fala, porra, espera aí, vocês estão precisando disso. Olha, eu vou resolver esse problema para você. Quanto que vale para você resolver esse problema? Cara, tem um monte de posição que a gente paga 10 pau por mês, 20 pau por mês, sei lá, muita grana. Só que a pessoa não pensa nisso. Ela pensa no tradicional, entendeu? E vai estudar 4 anos e não sei o que lá. Fazer faculdade. E não é sobre esforço, cara. É sobre resolver problema. É sobre usar o seu tempo para... Da maneira correta, assim, tipo, acertar em cheio o alvo, né? Porque tem muita gente que fica achando, às vezes, que o negócio é... Ah, eu estou me esforçando todo dia, então o negócio vai dar boa. Não, eu estou aqui ralando, estou sangrando. Não pode ser. Eu estou... Pô, estou me esforçando tanto, um dia vai dar bom isso. Mas a verdade é que você pode se esforçar infinitamente numa tarefa que não tem propósito, que não é útil, que não vai estar trazer, agregar nada, é esforço jogado fora. É muito. Mas as pessoas têm aquela parada. Não, não. Só com esforço eu vou conseguir. O brasileiro sente isso, né? Porque a gente é um povo muito esforçado. É isso que a gente tem normalmente, né? Que a gente pode pôr para nós, assim, quando a gente fala com orgulho de ser brasileiro, a gente fala, não, eu posso ser pobre, eu posso não ter feito faculdade, mas eu sou esforçado, eu vou lá e faço. Só que só isso não basta, né? Não. Não, porque geralmente a gente tem uma mãe ou um pai ou um professor ou um amigo que fala, porra, mas o importante é participar, cara. Pelo menos você se esforçou. Isso daí é a vida fictícia, né? Na vida real não existe isso. Você foi lá, criou o podcast aqui, se ninguém assistiu, se ninguém curtiu, não importou o seu esforço, porque você não vai ter resultado. Você vai ser pago, você vai ser premiado pelo seu mérito, pelo seu resultado, pelo quanto você agregou. Então, cara, tenho certeza que, se a própria galera chegasse aqui e falasse em outras palavras, monarca, eu vou botar 100 mil reais no seu bolso por mês, você me dá 20, isso aí vai falar do. Só que às vezes ele fala de outra forma, né? Mostra um projeto para você, alguma coisa assim. E às vezes falta isso. E a galera vai por um caminho tradicional. E, cara, infelizmente, assim, pelo caminho tradicional ninguém vai ficar rico antes de uma idade muito, muito avançada.